O assunto lixo em Anápolis dominou os debates da sessão ordinária do dia 14 de abril. A vereadora Miriam Garcia citou alguns pontos críticos, onde é possível verificar o descarte incorreto de lixo. Entre estes locais, segundo ela, está uma área na Avenida 23, no setor Chácaras Americanas, próxima à empresa Zoflora. Na verdade, é limpeza urbana, mas é limpeza no sentido que estão jogando, tem caçambas descarregando em lotes baldios, em lotes vazios, estão descarregando caçambas de lixo. Os moradores da circunviziança jogam lixo e as caçambas também chegam, o caminhão chega carregado e descarrega lá. Eu falei especificamente nesta tarde, isso acontece em toda a cidade. Nós falamos naquela hora da cidade de Jardim, falamos de um local perto do bairro Itamaraty, falamos da Alexandrina e eu falei também especificamente, trouxe as fotos lá do bairro de Lourdes. O que eu te digo do bairro de Lourdes? As pessoas, perto da Zoflora, todo mundo conhece a Zoflora, é uma grande indústria, representa o nosso município fora daqui, hoje é uma grande indústria nacional. E o proprietário da Zoflora cansou de limpar os terrenos, porque a caçamba chega descarrega, chega o lixo, aquele lixo orgânico, o cheiro, tudo, cansou de limpar. Ele falou, Miriam, eu não dou conta mais, eu não quero mais fazer esse tipo de serviço. Cansou de ir atrás da postura, cansou de ir atrás dos órgãos e foi quando ele conversou comigo, tiramos as fotos, trouxe as fotos para encaminhar ao prefeito municipal João Gomes, para encaminhar ao senhor César Donizete, ao secretário de obras, ao diretor da postura, um pedido de uma providência para essa área. Essa área é na Avenida 23, área 33 e 34. Todo mundo conhece, está suja, necessitado. E você, quando nós falamos em sujeira urbana, nós estamos falando também em dengue. É comprovado que a dengue se prolifera através de um pequeno copinho jogado fora, que você armazena água e está sendo comprovado que as filas estão imensas nos hospitais, com os portadores de dengue. Nós temos famílias aqui que são seis, sete membros e todos já tiveram dengue. Então, temos pessoas que estão morrendo por dengue. Hoje, agora, já chegou, já chegou aqui no nosso município, o que a gente chama de chingungunha. Talvez a minha pronúncia não seja boa, mas a doença é essa. É uma doença... Eu conversei com um médico infectologista, ela se torna muito pior que a dengue, porque aquele sintoma de dor, de mal-estar da dengue, que dura 10, 12 dias, a chingungunha, ela pode chegar a ter picos, né? Você melhora, você piora até um ano, um ano e meio. Já imaginou? Aquele trabalhador, aquela mãe que trabalha com uma enfermidade como essa, chingungunha? Isso é mosquito, que você não sabe onde morde, você não sabe a hora que vai te morder. Está tendo uma... Nós fizemos um requerimento esses dias sobre a cidade de Jardim também. Lá pedimos que a vigilância sanitária vá lá. Estamos pedindo que a vigilância sanitária vá ao bairro de Lourdes também, porque tenho amigas lá na cidade de Jardim, todo mundo, filho, mãe, pai, todo mundo infectado com dengue. E não é nas residências. Você sabe que são em lotes baldios, que você não sabe. Aí eles dizem que é de propriedade particular, você não pode entrar. Entre aspas, você não pode entrar, mas a propriedade particular pode gerar doença no vizinho? Hoje esse é um questionamento. Então nós estamos apelando à prefeitura, relembrando, que eu acredito que eles já saibam disso, os pedidos já foram feitos à limpeza dessas áreas, relembrando a eles a necessidade urgente de limpeza dessas áreas. Além de ser uma grande indústria, além de pessoas de outros municípios passarem para entrar lá e verem a sujeira que às vezes está naquela região, os funcionários não aguentam mais, os proprietários estão todos revoltados pedindo socorro neste momento.